Parece um túmulo? Não é, não é, mano. Será que não é, pai? Um túmulo? É isso que eu tava pensando, eu ia falar pra vocês, cara. Salve, galera! Beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim com meu pai aqui, ó. Conheci a igreja abandonada de Galia, né, pai? Deixou eu na mão, não sabia o caminho. Deixamos ele na mão, ele não sabia o caminho. Me daram uns 60 quilômetros pra mais. Ficou a culpa de quem ali, ó. Olha lá, ó. Trástico. Tá a cara dele ergundo. Tem um sol aqui na cara? O cara é muito ergundo. Não, esse é o da trabalho, mano. Não, ó. Ele deixou o nosso parceiro aqui pra trás. Quebrou a garrafa no mercado, mano. Ainda falou o caminho errado. Vamos levar ele na grama ali, né? Vai conversar. Então, galera, ó. Acompanha esse videão que vai ser da hora. Deixa bastante like. E a gente não sabe muito a história dessa igreja, mas ao decorrer do vídeo a gente vai contando o que a gente sabe, beleza? Então se inscreva no meu canal e no canal de todo mundo aqui. Será que eu já mostro já, pai? Será que eu já mostro? Quem? A igreja? Opa. Galera do céu. Olha o tamanho dessa igreja. Que verdura. A árvore lá. Nossa, ó. Tem uma árvore lá em cima já nascendo. A gente tá um velho aqui da igreja. Olha que coisa mais linda. Aí, ó. O Emerson e o Guilherme também tá aqui, ó. Tá ali, ó. Gravando também. Opa, vem. Galera, olha essa igreja. É uma igreja dos anos 50. Igreja dos ingleses, né, pai? Companhia dos ingleses. É. O pessoal que veio da Inglaterra pra plantar café aqui em volta. Vocês vêem aqui, ó. No meio do nada, ó. Plantação, plantação. Ó. Pensa comigo. Que os caras vêm tão de longe da Inglaterra. Eu também penso. Não, mas era pra tá construindo tipo cano puto esses bagulhos. É. Na época do café. Na época do café mesmo. Olha o tamanho dessa igreja, galera. Que coisa mais linda. Olha. Vou parar umas motos aqui pra tirar umas fotos, ó. Já tirou umas capas o bagulho, né? É. As tambineias. Olha que lugar louco. Eu não entrei aqui ainda. Os meninos estão ali diante, ó. Mano, bagulho gigante, Pedro. Nossa, que top. Duas ainda. Olha o quadro de energia antigo. Mano, aqui pelo jeito... Ah, aqui é uma salinha, galera. Que eu não sei o que que é. Foi a altura desse telhado. Sendo forró, ó. Que bonita essa janela colorida, ó. Eu não vou lembrar o nome agora. Top, né, mano? Você viu que tem dois andares? Tem. Não? Olha o que é escrito aqui, ó. Não deixe mentes porque nas... O que é escrito? Não deixe mentes. Des. Se queima-se. Porque você é tudo... Isso aí. Não sei lá. Você é, sei lá. Ó, aqui tem... Ah, eu vou mostrar aqui por último, ó. Aqui pelo jeito é andar de cima. Eu vou mostrar por último. Aí, galera. Olha o forro, ó. Já tá caindo já também. O pessoal colocou uns... Uns caibra aqui pra não cair. Mas aqui devia ser a coisa mais linda. Pensa isso aqui, Arthur. Ó a raiz, ó. Mano, uns livros. Você vê pelos livros, mano. Você vê pelos livros. É caro, né? É caro pra caramba. Imagina aquela época. Então, mano. Imagina trazer isso aqui da cidade. Aqui, galera. 50km de Galha. Se quiser, deixa a localização no primeiro comentário aí. É igreja do quê, Pedro? Você tá falando dos ingleses? É, igreja dos ingleses aqui. É do pessoal que morava aqui na região. Que veio, né? Da Inglaterra plantar café. Aí depois levar lá no casarão deles. Ah, sim. Ó o altar ali. Que da hora. Uma portona ali antiga. Nasceu o mato já na porta. Ó os bancos, ó. Ah, sobrou esse banco aqui mais ou menos? Tem, né? Tem. Ah, é a perna mesmo, hein? Olha que da hora. Que legal. O Espírito Santo ainda tá na igreja. É, perigoso de vir aqui rezar ainda. Ah, não. Vem rezar. É normal, mano. É igreja. Ah, não. O pessoal vem cuidar, ó. É. É. Olha que da hora o altar, ó. Olha aí, gente. Não zoa com nada. É. Acho que da hora, hein. É, galera. O segundo andar ali, ó. Vou mostrar pra vocês só no final. Olha só. É. Deixa eu ver o que tem. Eu gosto de ver o que tem até o altar, porque... Não sei. Vai que tá uma passagem secreta. Que eu vejo bastante em filme essas coisas, mano. É, vai saber se aqui embaixo não é uma... Um porão... Mano, que estrela. Não, não tem nada. Ô. Parece um túmulo? Não é, não é, irmão. Será que não é, irmão? Um túmulo? Então, é isso que eu tava pensando. Eu falo pra vocês, cara. De quem? Não parece um túmulo? Não, não é, irmão. Será que não é, irmão? Um túmulo? Então, é isso que eu tava pensando. Eu falo pra vocês, cara. Não parece meio que um túmulo. Parece. E aí, por quê? Olha aí, galera. Aqui é tipo um túmulo, ó. Pô, pensou? Você vai até o altar que tem uma passagem pra baixo? Sei lá. Imagina que... Nossa. Imagina. Puxar aqui, ó. Tem que puxar aqui, se for algum. Não importa. Vai saber. Vai saber. Onde? Nossa, que louco. O passarinho aqui, será? Ele conhece por causa da sebo. Ai, que bonitinha. Mas, por hoje, não tem ovo, não. Entradinha ali. Tem o jeito que faz o ninho, né, mano? Então, mano. Tudo enroladinho, certinho. É, mano. Vai certinho, já. Nossa, cuidado. Olha lá, galera. Cuidado. Olha lá, galera. Olha lá. Nossa, mano. Que coisa linda. Olha a coruja branca. Não sei se eu tenho uma coruja branca. Ali em cima, mano. Mano, já passa no vídeo do Pedro que vai aparecer lá. Eu acho que vai tá lá, mano. Eu consegui pegar. Ela tava aqui nesse tronco aqui. Ela subiu, mano. Foi aqui, né? Nossa. Será que tem ninho? Ah. Ela dorme, né? É tipo aquela que a gente levou na outra casa, né? É. Ela já pegou um pedacinho. É Rosália. Na caixa d'água. Quem sabe não tem uns bagulho. Só veio no retorno, né, amor? Olha, galera. Olha que louco essa igreja, mano. Galera. Olha onde esses loucos foram, mano. Eu não tô com coragem, não. Olha isso. Olha ele. Pai, no lançar do céu apareceu lá em cima. Desgraçado. Não, não, não. Não, era camarote. Da missa. Camarote. É. Que fumando, pai? Ô, Léo. Não tinha nem câmera, hein? Ô, Léo. O que que tem desse lado aqui? Aí de cima? Eu só não tô com refrigerante. Eu quero levar as duas que ela levaram na moeda. Carro no carro. Ô, Arthur, Léo. Não tem nada em cima pra esse lado? Nossa. Eu nunca subi lá. Você tentou subir, né? Tem medo das abelhas. Tem necessidade, né? Tem coragem. Aí, galera. Eu vou sair aqui do lado da igreja. Aqui na lateral da igreja. Olha, bastante mato já. Olha que top. Olha que linda. Nossa, da hora. Da hora demais. Na traseira da igreja aqui. A traseira não, né? A traseira não. Na traseira não. Ó. Isso aqui, quando estava ativada, devia ser um sonho. Se eu achar a história, eu vou deixar aí nos comentários, galera. Vou deixar na descrição. É, coloca na descrição, né? Ó, vê se não tem uma beia grudada nas costas. Deixa eu dar uma bicuda pra tirar ela. Peraí, deixa eu tirar ela. Ó, mas lá não... O quê? Não tem nada lá em cima, né? E o sino? Não tem sino? Nem não. Não tem nada lá. Não tem nada. Não tem nada. É só, tipo, sem aquele cantinho ali. Tá subindo aquela torre? Torre, sai lá com o pescoço. Não tem. Ah, não. Pra subir naquela torre, devia ser por fora. Ah, mal. Queria fazer um vídeo assimzinho da subline. É, devia ser um ruim esteado caindo. Na torre, mano. É, mas esteado podre aí, nem... Fica aí no canal. Escreva o canal de todo mundo, que cada um vai estar gravando aqui. Mas vai ser coisas diferentes. No próximo vídeo que vai ter no canal, beleza? Falou. Valeu. Valeu. Valeu.